Hey, Deku! Você viu o Deku? Eu não consigo achar ele nesse caos. Me pergunto, o que está passando na cabeça dele agora? Você entende que se nós fomos encontrados, isso vai causar muitos problemas para você, não é mesmo? É claro que eu sei disso. Eu só não quero te deixar desse jeito. Bem, você sabe que eu poderia simplesmente matá-la quando eu quisesse, né? Eu sei. Eu não sei porque, mas quando você fica perto desse jeito eu me sinto estranha. Então, esse vai ser o nosso pequeno segredo. Então, o que você acha do seu primeiro beijo sendo um vilão, hein? Eu te amo, Deku. Eu também te amo.